E a Taça Copa do Nordeste chegou a Teresina, vamos direto ao Shopping Puti com Clebson Lustosa. Olá amigos do Cidade Verde Esporte, bom dia, estamos aqui no Shopping Rio Puti, ao lado da tão cobiçada Taça da Copa do Nordeste, ela que desembarcou hoje aqui em Teresina, vem fazendo um tour por várias cidades do Nordeste, já passou por Aracaju, Maceió, Recife, Campina Grande, João Pessoa e Natal, aqui na capital do Piauí, ela chegou hoje, a partir das 10 horas já está aqui aberta a visitação, uma visitação que fica aberta ao público até as 8 horas da noite. Quem pode falar um pouquinho pra gente acerca desse tour da Taça é o embaixador do evento, o Bruno Reis. Bruno, bom dia, fala pra gente, a Taça tem um significado importante pra essa competição. Bom dia Clebson, bom dia os amigos da Cidade Verde, importante demais o torcedor, que não é acostumado a tocar numa Taça, se aproximar, fazer uma foto, uma selfie, vem aqui hoje no Shopping Rio Puti e vê o maior objeto, o objeto de mais desejo do futebol do Nordeste. Só que levanta a Taça, só quem se aproxima da Taça são os atletas. Hoje não, hoje você de Teresina pode vir pra cá, vê o Buchechude e faz uma foto com o Orelhuda. Muito bacana a Taça, que é belíssima, o Sandoval vai mostrar pra gente aqui. Ela tem um design desde 2013, mas em 2015 ela foi reformulada. Hoje a Taça tem 49 centímetros, pesa 27 quilos, tem nove anéis, os anéis aí que representam os nove estados, as nove cidades do Nordeste, os nove estados do Nordeste. A Taça, ela fica hoje no Shopping Rio Puti, amanhã ela segue para o Teresina Shopping também no mesmo horário. Às 10 horas da manhã é aberta a visitação e fica a exposição até às 8 horas da noite. A Taça, que ela tá aqui em Teresina, ela vai seguir pra São Luís e depois para Fortaleza. Ao final do tour, deve cumprir aí nove mil quilômetros, passando por dez cidades, cumprindo a agenda em 49 dias. Lembrando que hoje aqui na tela da TV Cidade Verde tem jogo, tem transmissão ao vivo de mais uma partida da Copa do Nordeste. O jogo será Santa Cruz contra o CRB. A partida vale aí a liderança do Grupo A da Taça, do Grupo A da Copa do Nordeste. Eu volto com vocês aí no estúdio com as belas imagens da Taça da Copa do Nordeste.